Outra coisa que não deve estar aparecendo para vocês é essa janelinha aqui embaixo que chama verificação imediata. Se eu não me engano, aqui ó, ela fica aqui. Exibir janela de verificação imediata ou se você quiser, clica o CTRL G. Por que ela é boa? Porque conforme você vai fazendo o código, você vai querer ir testando se ele está funcionando ou não. E essa janelinha serve justamente para isso, você consegue ver o que está escrito, ver qual é o resultado que você está obtendo a partir dessa janelinha. Tem outras formas mais rápidas, mas quando o resultado é muito grande, você precisa dessa janelinha porque senão a forma rápida não mostra o resultado completo.